O tenente-coronel Mauro Cid voltará a delatar seus ex-aliados de tentativa do golpe à PF, após a alta cúpula das Forças Armadas providenciar revelações que implicam Bolsonaro ainda mais na trama golpista. Durante a oitiva em Brasília, a expectativa é a de que Mauro Cid possa confirmar as informações da fala à PF do ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes. E do ex-comandante da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. Os dois depoimentos evidenciam o movimento da caserna de reabilitar a imagem das Forças Armadas diante das suspeitas de golpismo, sobretudo por conta da postura de completa colaboração dos militares. Mauro Cid, no entanto, recua após repercussão negativa sobre Bolsonaro, demonstrando que pode voltar atrás e jurar lealdade para o ex-presidente. Vamos explicar neste vídeo os pontos que a PF pretende esclarecer com Mauro Cid e os possíveis desdobramentos do novo depoimento no avanço das investigações. Reuniões sobre a minuta do golpe No último dia primeiro deste mês, Freire Gomes falou por mais de oito horas no depoimento à Polícia Federal e o batom na cueca ficou por conta de duas confissões. Gomes admitiu ter presenciado reuniões de Bolsonaro, onde foram discutidos os termos da chamada minuta do golpe, além de ter afirmado que haviam duas versões do documento. Ele revelou ter recebido um dos decretos do próprio Bolsonaro sob o aviso de que deveria ser implementado. Freire Gomes também disse que foi interpelado por Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, que circulava com a outra versão do documento. A informação foi divulgada pela colunista Miriam Leitão, do jornal O Globo. Entretanto, a informação dada por Gomes diz o contrário das versões providenciadas por Mauro Cid em depoimentos anteriores. Conforme trecho conhecido na versão inicial de Cid, o ex-presidente supostamente recebeu a minuta de golpe de um ex-assessor especial, mas não deu nenhuma opinião a respeito do documento ou da implementação de tal plano. Neste sentido, a PF deve passar tais contradições a limpo durante o depoimento de hoje com Mauro Cid. Na mesma direção do colega de farda, o ex-comandante da aeronáutica, tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, também confirmou à PF sua participação em reuniões sobre a minuta. Em seu depoimento em 16 de fevereiro, ele revelou detalhes sobre ao menos dois desses encontros que visavam manter Bolsonaro no poder após a última eleição presidencial. Em um dos encontros, toda a cúpula do exército, da marinha e da aeronáutica estaria presente. A reunião teria ocorrido entre o período em que Lula já havia sido eleito e o Bolsonaro ainda estava na presidência. Seja como Cid proceder hoje, as revelações de Freire e Gomes caíram como uma bomba e repercutiram inclusive no STF, após vir a público o bastidor de que os ministros consideram o depoimento de Gomes como mais valioso do que uma delação. Chama a atenção a postura completa colaboração do comandante. A PF tinha um roteiro com cerca de 80 perguntas, mas o general foi dando tantos detalhes que, no fim, respondeu mais de 200 questionamentos. Sustentando o direcionamento da caserna de se descolar das suspeitas, um dos atuais generais do comando afirmou à Veja que Freire e Gomes estava do lado certo. Ele ouviu sobre o golpe e atuou negativamente contra Bolsonaro. Reunião ministerial Outro ponto a ser elucidado com Cid é a fala do ex-presidente durante reunião ministerial de julho de 2022, quando Bolsonaro teria requisitado um Plano B, caso fosse derrotado nas urnas pelo então adversário, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro teria dito que o governo não podia deixar chegar às eleições e acontecer o que estava pintando. A gravação da reunião foi obtida pela Polícia Federal nos arquivos de Mauro Cid, que, mesmo assim, alega não ter presenciado o encontro. Para vocês verem, não tem como, esse cara ganha a eleição, não voto, não tem como ganhar o voto. Com esse governo também não vou passar aqui. No 2014, foi aprovado o voto impresso no Congresso, estava fora do fogo, fora da nossa, nem lembrava disso. Que depois também o nosso Supremo ganhou. O nosso Supremo aqui é um poder à parte, é um filho do Supremo, ele decide tudo, fora muitas vezes, fora das batoninhas. Não dá para tirar o jogo, o pessoal ativa um tijolo aqui na cara em cima dos jogadores nossos, com juízes que toda hora dá impedimento que a gente ataca, mesmo que ela saia gritando da área dele até fazer o jogo, o ministro é impedimento. Em entrevista ao G1, o advogado do militar César Bittencourt afirma não ser da competência de CID a transmissão da reunião, pois ele estaria de fora, visto que Bolsonaro convidou apenas um grupo selecionado de pessoas. Entre elas, o general Augusto Heleno, ex-gabinete de segurança institucional, e Anderson Torres, ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal. Dois pontos para tocar aqui, primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, com o bom diretor da BIM, nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é se invadir com qualquer coisa que a gente está saindo, é o problema que a gente se conhece nesse meio, que se houver qualquer atuação, infiltração, que se eleita aqui, qualquer atuação... General, eu peço que o senhor não fale, por favor. Mauro Cid volta atrás. Sob pressão de emparedar Bolsonaro ainda mais neste depoimento, Cid demonstra voltar atrás do que disse e afirmou nunca ter dito que o ex-presidente tramou um golpe. A informação foi divulgada neste domingo pela revista Veja. Mauro Cid vem alegando a interlocutores que as informações contidas em sua delação estão sendo alvo de interpretações. A íntegra está mantida sob sigilo. Contudo, ele disse o seguinte. Não sou um traidor e que haviam propostas sobre o que fazer caso se comprovasse a fraude eleitoral. O que não se comprovou e nada foi feito. Seja como for, Mauro Cid ainda segue como peça-chave nas investigações sobre o golpe. Desde o início do acordo de delação, firmado em setembro de 2023, pelas suspeitas de fraudar os cartões de vacina de Bolsonaro e seus familiares, a Polícia Federal utiliza a prerrogativa do acordo e retorna a Mauro Cid para desvelar as entranhas do golpismo. No entanto, ainda que Mauro Cid tente voltar atrás, suas colaborações vão perdendo o papel central para a Polícia Federal, à medida em que as declarações do alto comando militar e novos suspeitos da trama golpista apontam novas linhas de investigação. Aplausos Aplausos Aplausos